Recentemente a desenvolvedora CD Projekt Red confirmou o desenvolvimento de um novo jogo para sua franquia The Witcher. O projeto será construído usando a Unreal Engine 5 da Epic Games em vez da Red Engine utilizada nos jogos anteriores da série The Witcher e Cyberpunk 2077. Outro ponto importante a se ressaltar é que a desenvolvedora firmou uma parceria estratégica com a Epic Games por um período de 15 anos. A ideia é abranger o desenvolvimento técnico da Unreal Engine 5 a fim de encontrar problemas e melhorar possíveis versões futuras. Infelizmente não temos mais detalhes sobre a história do novo projeto, previsão de lançamento ou alguma grande revelação envolvendo o título. Então assim que tivermos novas informações traremos novos vídeos para contar sobre elas de maneira mais detalhada. Se você acompanhou o conteúdo até aqui muito obrigado e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!